Unieducação. Oferecimento Unisal. Três horas e quatorze minutos. Estamos aqui no estúdio CBN recebendo o professor, advogado do Centro Universitário Salesiano, Marcelo Augusto Scudeler. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Muito obrigado, Sandra. Alegria mesmo. Vamos falar um pouquinho da... Só se eu pedir um pouquinho para o doutor Marcelo subir o microfone para ficar mais próximo. Isso, perfeito, doutor Marcelo. Para falar da carreira do direito. Muitos cursos hoje no país, muitos profissionais formados em bacharel de direito, mas a gente precisa analisar também essa formação desse profissional que é tão importante para diferentes áreas, mas a qualificação nem sempre acompanha as novas tendências, né professor? É, Sandra. Eu sou do tempo em que em Campinas tinha um curso só. Quando me formei só tinha um curso de direito da PUC. Hoje aqui em Campinas a gente tem dez cursos de direito. Então, opções aqui não faltam. E com isso que a gente percebe é uma proliferação de bachareis em direito, né? A carreira é muito desejada, é muito procurada, né? E a gente tem uma gama enorme de cursos, todos os preços, todas as qualidades. E a gente percebe que o jovem, aquele que sai do ensino médio, ainda procura muitas carreiras tradicionais. A medicina, a engenharia e o direito é uma delas. É muito procurada. É um curso que tem muita demanda, porque gera muita expectativa positiva também para o mercado, né? E essa expectativa em relação ao que exatamente? Ao reconhecimento? Também a rendimentos? O curso de direito dá um leque enorme de opções, né? Ele permite não só que você trabalhe na área jurídica, mas a formação é tão múltipla, rica, que permite que você use os conhecimentos do direito, por exemplo, no empreendimento. Olha, não vou atuar como advogado, como delegado, mas quero ter um negócio próprio. O direito vai contribuir com isso. As informações, por exemplo, que você vai ter de direito de trabalho vai ser importante nas relações de trabalho que você vai ter dentro da sua empresa, por exemplo. Mas eu acho que o que mais encanta são as possibilidades, tanto na área particular, como a advocacia, que ainda é rentável, ela ainda é uma área muito interessante, e em especial também os concursos públicos, né? Os melhores concursos, os mais bem remunerados concursos do Brasil, são na área do direito. Doutor Marcelo, falando da advocacia especificamente, até queria que o senhor confirmasse esse número para mim, é muito alto o número de alunos que se formam bachareis em direito e não vão fazer o curso, o concurso da OAB, ou não passam, acabam desistindo da OAB. Acontece muito isso também? É, isso acontece muito. Hoje a gente tem, de cada 10 pessoas que concluem o curso de direito, 20%, duas, três, conseguem aprovação no exame da ordem. Esse é um problema. O curso de direito não te habilita para a profissão, né? Você se forma em direito e não tem uma profissão automaticamente. Necessariamente você tem que prestar, por exemplo, o exame da ordem para advogar. Diferente de outros cursos, você se forma, por exemplo, em medicina, depois de seis anos de curso, no dia seguinte você é médico. No curso de direito você se forma, no dia seguinte você tem que prestar o exame da ordem para ter uma profissão, né? E esse é um gap muito importante, né? Então, às vezes, muitas vezes o aluno tem que escolher qualidade, porque a prova é muito seletiva, é uma prova difícil de aprovação. Hoje a média no Brasil é 15, 20% de aprovação em cada um dos exames, tá? A média é baixíssima. Eu ia até te questionar exatamente isso, né? Existe uma contestação até dos profissionais na hora de fazer esse exame, porque acaba sendo muito difícil mesmo, né? A prova. É, é um exame super rigoroso e acho que deve ser, né? Tem que ser, é um filtro interessante para a gente ter bons profissionais no mercado, mas isso faz com que o aluno ali no início do curso ele tenha que fazer boas escolhas, né? E tem que se dedicar, né? Não adianta nada escolher um bom curso e também não se dedicar, né? Então o curso de direito tem essa especificidade, que é praticamente única, acho que com exceção do curso de ciências contábeis, o direito é o único que não vai te habilitar e automaticamente para uma profissão. Então você tem que fazer um bom curso e se dedicar. E no caso, né? Depois que passou na UAB, já tem um filtro. Aí tem uma necessidade de especialização também, porque hoje, claro, a gente vê escritório de advocacia praticamente a cada esquina, mas para ter um diferencial na profissão da advocacia precisa ter uma especialização. Isso. Não dá para você hoje entrar no mercado de trabalho, na advocacia, para fazer o arroz com feijão. Divórcio, despejo, ações muito simples que não exigem muita preparação. Acho que o profissional recém-formado tem que olhar para algumas áreas de emergência, algumas áreas que estão crescendo e dando relevância e remunerando bem. O Brasil é muito rico nisso, né? Se a gente olhar, por exemplo, o contexto atual, a gente está no meio, no início, não no meio, de uma reforma tributária. Isso certamente vai gerar muita demanda para advogados tributaristas, contadores que trabalham nessa área. Então logo a reforma termine, porque vai ser um novo arcabouço fiscal que as pessoas não vão entender. Todo empresário vai precisar disso. A gente sempre busca também, até como fontes de informação aqui na área da comunicação, o direito das mídias digitais, que hoje fazem parte do nosso dia a dia, de entender as regras que existem por trás desse novo mercado. Isso. Hoje a tecnologia, a inteligência artificial está mudando todo o mercado de trabalho, não só no direito, em todas as áreas. Sim. E o profissional direito tem que estar antenado com essas mudanças, né? Hoje a gente tem, na área jurídica, a inteligência artificial muitas vezes fazendo petições. A gente tem notícias da inteligência artificial ter sido aprovada, ter feito a prova do exame da ordem e conseguido a aprovação. Então, e isso gera também demandas jurídicas, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente sabe que já existem ações contestando, principalmente nos Estados Unidos, aquelas são bem famosas do New York Times, contestando a questão dos direitos autorais. Então, a propriedade intelectual, quando a gente pensa em inteligência artificial, é muito importante. São áreas novas que vão abrindo novos nichos de mercados e oportunidades para os bons profissionais e qualificados para isso. Para perguntar sobre concurso, né? Que o senhor citou já, professor Marcelo, o bacharel em direito, o bacharel em direito, ele já tem habilitação para vários concursos. Por exemplo, se eu for prestar um concurso para a área de jornalismo, eu tenho a habilitação. O bacharel em direito, ele não precisa ter a OAB para concorrer numa vaga de direito num concurso. Não, a OAB não é exigência na grande maioria dos concursos, né? Alguns serão necessários, por exemplo, como procurador, advogado, na área pública vai exigir a OAB, mas boa parte dos concursos não. Por exemplo, a magistratura, o Ministério Público, não é necessário que você seja previamente aprovado no exame da ordem. E são concursos com excelente remuneração. São novos campos também de atuação, como você estava falando, né? De acordo com as demandas sociais mesmo. E eu lembro também, assim, de ter questionamentos em relação às novas demandas dos jogos eletrônicos, né? E isso também acabe uma especialização. É, eu costumo dizer para os alunos, né, que onde existe vida em sociedade, existe o direito, né? Então, o direito é algo que está comum, está dentro da sua casa, está na rua, está nas relações humanas que a gente mantém, né? Até naquele simples namoro, o direito está ali presente, né? Então, quando a gente pensa nessas novas perspectivas, por exemplo, jogos digitais, né? Também surge uma nova gama de interesses para lidar com isso daí. Não só os jogos digitais, né? O que eu tenho visto, por exemplo, está crescendo muito são os jogos eletrônicos, principalmente os jogos de apostas, que estão muito fortes no futebol, por exemplo. Essa área ainda não está regulamentada, né? Então, isso também gera uma série de interesses e o direito pode atuar nisso. Pode não, vai atuar nisso de forma efetiva. E como que é a preparação, né, desses professores do curso de direito? Porque a gente já está falando aí daqueles que estão querendo realmente essa profissionalização ou mais ser algo especial diferenciado. Mas na formação desse bacharel em relação a essas novas demandas de mercado, isso também vem sendo discutido? É, a formação na área jurídica é algo muito sensível, precisa ser muito bem pensado, né? A gente tem uma estrutura tradicional nos cursos de direito no Brasil que é muito conteudista, quando eu estudar a lei e tal. O que a gente percebe hoje é que a sociedade tem uma dinâmica muito rápida. Muitas vezes eu sou formado a partir de uma lei, mas logo depois que eu concluí a formatura, já surge uma lei nova mudando a anterior. Então, eu tenho que me adaptar a isso. Então, hoje é muito mais importante, por exemplo, a gente pensar, além de uma formação de conteúdo, uma formação de competências. O aluno tem que estar extremamente preparado para conseguir fazer uma interpretação de um texto adequado e aplicá-lo. Quer dizer, não é só o decoreba. Aliás, não é nada de decoreba. É interpretação, é esforço intelectual. É, a gente leigo no assunto quando vai buscar informações, até para uma notícia. É difícil, às vezes, realmente entender a linguagem do direito, né? Isso também é trabalhado de uma forma que as pessoas entendam do que está sendo dito ou escrito ali, né? Sendo estudado. Isso. Acho que a gente pode falar disso com duas abordagens, né? Primeiro, eu costumo brincar com os alunos que a regra não é clara. Ao contrário do que o Arnaldo César Coelho diz, né? Dizia, né? Agora ele não está mais nas transmissões. A regra não é clara. A regra exige interpretação. Isso é um esforço do operador, do direito, do aluno, do jurista, enfim. E a outra linha é uma tendência muito recente que a gente está vendo no direito em tentar trazer o vocabulário jurídico muito mais próximo da sociedade. A gente ainda vê algumas posições, alguns tribunais um pouco mais tradicionais que gostam daquele juridiquês, que ninguém entende. Eu acho que o poder judiciário, os advogados, aqueles que trabalham com direito, tem que se comunicar de forma clara com a sociedade. A gente fala que uma regra básica é que as decisões como regras são públicas. Não adianta dar publicidade a uma decisão que eu não consigo como cidadão comum interpretá-la. Então, a ideia de publicidade pressupõe que eu também tem que ter clareza nas decisões. Então, acho que o juridiquês é a coisa mais fora de moda que tem. Quando a gente fala de valorização também do profissional, do advogado, como tem, como o Marco falou, a cada esquina tem um escritório, também há questionamento de quem precisa desse serviço de defesa em relação a custos para isso. Como é que isso é valorizado ou como isso é atribuído para seus clientes? Depende mesmo, não tem o padrão, não tem uma tabela de referência? Então, os advogados são representados por entidades de classe muito fortes e atuantes. A Ordem dos Advogados do Brasil faz muito bem seu papel na representação dos advogados. É claro que existe uma tabela, existem demandas que exigem honorários expressivos, mas acho que também tem um outro lado. A gente tem uma estrutura de justiça que permite, por exemplo, acesso à justiça de forma gratuita. A gente tem a Defensoria Pública, que atende a população carente de forma gratuita. Até o Unissal tem duas frentes de atuação que atendem a população de forma gratuita, bem democrática. É o Juizado Especial de Pequenas Causas, vamos dizer assim. A gente recebe, sem nenhum custo, com uma parceria que a gente tem com o Tribunal de Justiça há mais de 20 anos, ações de até 20 salários mínimos, que vai dar 25 mil reais, baixa complexidade. E também temos um serviço de atendimento jurídico convenhado com a AB, que a gente faz atendimento gratuito à população, desde que a população seja carente, sem cobrar os honorários. Isso é bacana porque dá acessibilidade às pessoas que não têm condição financeira à justiça. Então tem esses dois lados. Para a gente ter democracia, a gente tem que ter acesso à justiça efetiva. E bons profissionais. Isso. Quero agradecer ao Marcelo, que é professor do Centro Universitário Salisiano, também advogado. Marcelo Augusto Scudeler, obrigada pela atenção e por compartilhar esse conhecimento também com os nossos ouvintes. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar com seus ouvintes e estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado, professor. Vamos para o intervalo? 3 e 27. Tchau, tchau. Tchau.